Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer a receita de uma mistura, uma carne miúdo, gente, que na verdade nem muita gente gosta, mas eu amo de verdade. A gente aqui costuma falar miúdos de frango, tem gente que fala miúdos de frango, mas a gente conhece como moela de frango, que é esse daqui gente, ó. Aí ela vem, vai ver um negocinho amarelo aqui nessa parte, umas pedrezinhas amarelas nessas partes de baixo e costuma vir umas gordurinhas brancas aqui em cima, aí eu tirei de todas, tá bom? Vou mostrar para vocês como que eu preparo. Eu vou estar utilizando uma cebola cortada em rodelas, vou estar utilizando açafrão, vou também estar utilizando orégano, aqui vou estar usando três dentes de alhos, vou colocar também molho de tomate a gosto e cheiro verde, gente. Esses são os ingredientes que eu uso, tá? Mas a gente costuma colocar pimenta do reino, orégano, orégano não, pimenta do reino e folha de louro, aí fica a critério de vocês, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui um pouco de óleo. Aí agora eu vou colocar os três dentes de alhos, o meu tá ralado, gente. Agora bora esperar dourar o alho. Pronto, gente, o alho já tá ali dourando. Eu vou colocar aqui uma quantidade de sal, depois eu experimento para ver se tá faltando sal, tá? Já vou colocar também o açafrão aqui, uma quantidade boa, não precisa ser muito. Agora vou mexer aqui. E agora vou pôr a noela. Agora a gente vai mexer. Pode mexer aqui, ela vai soltar um pouquinho de água. Pronto, agora vou deixar ela aqui um pouquinho. Aí eu volto daqui a pouco. Agora, gente, já deixei aqui um tempinho aqui, ela já começou a soltar água lá. Já meti. Agora é hora de acrescentar a cebola. Pode pôr tudo aqui por cima. Acrescentar o molho de tomate. Coloquei metade de um pacotinho, tá? E acrescentar o orégano. Por fim, gente, colocar a água, tá? Eu aconselho vocês a fazer essa receita na panela de pressão mesmo, gente, porque a moela é uma carne bem dura. Não é muito dura, mas se tiver com pressa, é melhor pôr na panela de pressão, tá? Agora eu vou colocar a pressão e quando estiver pronta eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Bem, meus amores. E acabou de ficar pronto, demorou quase meia hora pra ficar pronto. Olha aqui pra vocês verem como que ficou. Ficou molinha, gente. Gente, ó, vocês podem ver que a gente fia o garfo aqui e tá muito molinha. E o molho ficou muito lindo, ó. O molho ficou bem cremoso. Então, gente, essa é a hora. Eu já experimentei. Tá muito bom de sal, não precisa pôr mais. Então, agora é a hora de pôr o cheiro verde. Vou tá colocando aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui. O cheiro verde é opcional, viu, gente? Se não quiser colocar, não precisa colocar, tá? E agora vou pôr mais um pouquinho. Ó. E está pronto, gente. Meu, a minha moela de frango. Então, tem muita gente que conhece por outro nome, tá bom? Miúdos de frango. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Então, é isso. Beijos no coração de vocês. Cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E aí